Música Para o encerramento do Outubro Rosa, a Tibaia ganhou duas palestras na noite da última quinta-feira Na Câmara Municipal, o tema foi abordado pela ginecologista e obstetra Erika Neruza, que falou da importância da sensibilidade na relação médico e paciente Neste evento, também esteve presente o trio Viola em Flor, que fechou a programação feita durante todo o mês Música Eles se reuniram em alguns UBSs, fizeram umas rodas de conversa, fez essa campanha de conscientização Hoje mesmo está sendo realizado um evento no centro de convenções, também com palestras E isso foi realizado, e aqui na Câmara Municipal também a gente teve a parceria da professora Gina Que é a coordenadora da mulher, ela trouxe para a gente as fitinhas logo no começo do mês Nós falamos também da sessão, e estamos fechando o mês hoje com a palestra da doutora Erika Que é super divertida, uma coisa mais descontraída com a participação também dos alunos do Major Dos nossos convidados e do Viola em Flor Eu sempre digo isso, eu acho que o vereador, ele tem que aproveitar o potencial de comunicação que a Câmara Municipal tem Porque a Câmara Municipal é a casa do povo, então é muito acessível as pessoas estarem aqui Então, como vereador, eu aproveito muito isso, né? Nós fizemos a campanha no mês de agosto da esclerose múltipla, do autismo também, do dia da síndrome de Down Porque a gente aproveita e tem uma visibilidade nas mídias sociais e também nos jornais E é uma maneira também de comunicar as pessoas, né? Como parlamentar, eu penso que é a nossa obrigação estar informando também através da Câmara Municipal A outra palestra aconteceu aqui no Centro de Convenções com um público bem maior São quase 500 pessoas participando de palestras sobre a precaução, a reação e o tratamento de pacientes com câncer de mama Entre as pessoas presentes estavam funcionários do Hospital Novo, familiares e também pacientes em tratamento Que durante as palestras se sentiram incentivados a enfrentar um problema presente na vida de aproximadamente 58 mil mulheres brasileiras Eu já tive um câncer de mama há 16 anos atrás, né? Foi difícil no começo porque eu tinha 29 anos, né? Foi um baque A minha caçula tinha um ano e meio A minha mais velha tinha 10 anos Fiz quimioterapia, fiz radioterapia Mas sempre com muita fé, com muita força Que tudo isso ia passar E hoje esse câncer ele retornou na outra mama Na mama direita agora Foi operada agora dia 25 de julho E estou fazendo agora quimioterapia no Hospital Novo Eu vou para a quarta sessão agora A fase de tratamento com certeza é a mais difícil não só para a lucinéia Mas a cura está cada vez mais certa Segundo dados do Hospital do Câncer de Barretos Em 14 anos, houve uma queda de 42,85% de mortes por câncer de mama O tratamento do câncer se aprimorou Ele não é mais o que era antigamente As cirurgias mutilantes, elas se tornaram hoje pequenas cirurgias O tratamento que era um tratamento muito agressivo Hoje é um tratamento muito mais inteligente E por ser mais inteligente, ele pode ir direto ao ponto Isso tudo acabou acarretando para nós, como seres humanos E para nós em particular do hospital Nos traz muita felicidade, poder partilhar isso com todos O fato de que as pessoas estão sobrevivendo mais ao câncer Câncer de mama é um exemplo disso A mortalidade de câncer de mama já vem caindo em países desenvolvidos E quiçá vai começar a cair também no Brasil Na medida em que a gente implementar políticas de saúde mais adequadas a isso E que o tratamento se torne acessível a todos Isso falta pouco para isso Uma das grandes responsáveis por essa queda no índice de mortalidade é a prevenção Que começa antes do diagnóstico com o autoexame Se toquem, faça o autoexame porque os dois câncer eu descobri me tocando Se eu não tivesse me tocado dessa última vez Eu não sei como seria, porque ele veio bem mais agressivo Então se toquem Estar consciente do próprio corpo é algo fundamental Seja para câncer ou qualquer outra doença Ou qualquer outra atividade que nós possamos fazer A gente fica consciente do nosso corpo fazendo atividade física A gente fica consciente do nosso corpo dançando A gente fica consciente do nosso corpo abraçando nossos sentidos queridos O autoexame ele ajuda nesse sentido Porque você é um momento de intimidade seu com o seu corpo Você vai, sente algo diferente Pode ser que isso seja um câncer ou não Não é uma sentença você descobrir que está com o autoexame Por isso mesmo que você ao fazer o autoexame E descobrir algo diferente A melhor coisa a ser feita é procurar um médico Procurar alguém que possa orientar melhor Não ter medo da mamografia Há um estigma muito grande em relação à mamografia É natural, todos nós temos medos na vida E é natural que nós, às vezes, transformemos uma chapinha Em um grande terror Então não precisa ter medo disso Não precisa ter medo de procurar o seu médico Ele vai fazer a melhor orientação possível Para que isso se transforme em um possível direcionamento O melhor direcionamento para que isso se resolva A campanha que é feita pelo hospital já há quatro anos Em 2017 trouxe palestrantes como a Marisa Kowinski E a escritora Mirela Janotti E teve o apoio de empresas e também da prefeitura E além de todas essas pessoas presentes Também arrecadou mais de 300 quilos de alimentos Marca do sucesso de uma campanha Que ganha força e cada vez mais importância Não só em Atibaia como no Brasil Parabéns pela palestra Obrigada 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 Obrigada